Bom dia, senhoras e senhoras, assisti as primeiras palestras excelentes, mostrando aí os alimentos alternativos, os coprodutos que a gente pode utilizar na alimentação dos suínos e também a parte de restrições aos antimicrobianos, aos melhoradores de desempenho de suínos. Então foram duas palestras excelentes, com dois palestrantes excelentes também e a sala cheia, público altamente interessante e obrigado aí por todos.